O fã sortudo que foi andar de skate na pista do Chorão Levar um fã pra andar na pista de skate com o Chorão Hoje o Fernando Molaerte foi lá pra Santos com o sortudo que ganhou a promoção E com a galera dele pra conhecer o QG do Charlie Brown Jr. Vamos ver então como é que foi? Lembra daquela promoção que você tinha que tirar uma foto sua andando de skate Pra passar o dia com o Chorão, você e seus amigos? É, então, ele ganhou E tamo indo agora com os amigos dele pra Santos Se deu bem, hein? Então, legal, ganhei Agora vou fazer uma das coisas que eu mais gosto que é andar de skate lá com o Chorão Andar o dia inteiro agora Minha vida é isso, andar de skate Um Chorão ainda Melhor ainda Skate na veia até o fim Uhul, chegamos Agora aguenta, hein? Eu vou andar de skate, pai, com a casa dos maloca Pô, você joga aí já Você esperava isso? Não, nem esperava Legal pra caramba Aí, Chorão, o que vai rolar aqui hoje? Pô, muito skate Você acha que ele anda bem mesmo? Moleque anda pra caramba Pô, já meteu uns crookets aí O bagulho de gente que é neguinho sinistro Foi eu que tenho que correr atrás aqui agora A cobra venenosa E trouxe a molecadinha que anda com ele aí Chega todo mundo que chorou Já era fã do Chorão? Já, curto se a Libral faz tempo e já E o CD novo, tá pronto? Facial, hoje aqui é um dia de praticamente lançamento Um dia de confraternização com os fãs Inclusive, eu vou botar as músicas aí pra vocês hoje aí A última vez que eu vim Ele tava começando a gravar E agora tudo gravado Tava fazendo as músicas ainda Isso veio numa hora aqui A gente tava ralando Não diferente de agora, né? O CD novo, o oitavo disco da banda Que vem trazendo mudanças Além de dar de skate na pista Ele sobra você É um show exclusivo Como é que é isso? Bem louco A gente tá aí na estrada já há oito meses Já fez mais de 50 shows Puta, saca, trampando muito Fazendo um disco aí Puta, na minha opinião Eu tenho vários discos E todos eles são importantes pra mim Todos, assim Porque tem músicas em cada um deles Que são maravilhosas, assim E a molecada canta comigo Qual a música que você mais curte pra livrar? O couro vai comer Ah, skit eu vim, skit eu vou Essa daí é a nossa cara Sangue Sangue faz irmão Vem comigo, vem comigo então Não liga pra eles São tudo maloqueiro Eles são tudo Batatai, bicho solto Já faz parte do jogo Tanto cuidado é pouco Eu sou como sol Já falei pra todo mundo Santos é o meu lugar Mas eu vivo pelo mundo Mas esse disco na totalidade Eu acho que é o mais legal Que eu já fiz Ele tem uma versatilidade Maior até que os outros Um estilo musical assim Vai do reggae Ao hardcore pesado Ao blues Ao hip hop O que que é a coisa mais difícil pra fazer no skate? Esse moleque que ganhou aí a promoção Dá pra caramba E ele mandou uma parada ali Chama crooket board slide Que é bem difícil Se você mandar essa daí Eu te dou meu skate Eu quero ver quem consegue fazer os crooket E cara Sem nem falar o negócio Crooket pra board slide back Tem a manha? Tem É isso mesmo? De primeira Ih rapaz Tá fácil Vou fazer agora Atenção Todos os médicos Santos Apostas Quero te mostrar meu novo evento Quase igual Ele mandou um misturo Que ele cai de boca Side Pera O que que eu mandei na cama É barriga de side Como é que chama essa? Barriga de side Como é que tá? Legal pra caramba Style Vista da hora O churão tá mandando bem? Mandando bem Vários all ride ali A manobra não vou Uma da lição básica Do churão skate park É um all ride Que eu vou mandar aí agora Porreria negro No dia e dia Na chuva Só número 2 agora Um carven Problemas todos Tenho Tenho também Mas que eu tenta Deus não devo nada a ninguém Negócio é nada de skate Não importa se é no pé Se é na mão Né não? Você mais curte no Charlie Brown O som mesmo Rap Principalmente quando tem rap Três agora Fifty Emendando num grind Chorão é dez Humildão Abrincou com nós aí Gostei mesmo Tio Nossa, é demais Tem uma regravação aí Super especial Pode que eu tinha esquecido Esse disse tem tanta música Que eu tinha esquecido Eu gravei Pra não dizer que eu não falei Das flores do Geraldo Mandré Que pô Pra gente foi uma satisfação enorme De ele ter liberado a música Quem sabe faz a hora E não espera acontecer E eu cresci ouvindo isso em casa Vendo ele pronto Tem alguma coisa que você mais gostou? A música de trabalho que tá rolando A gente vai lutar pelo que é meu É muito legal É muito legal Tô pegando mais essa molecada aí pra minha família Tô aqui pra agradecer ao Multishow De ter me dado a oportunidade De fazer essa promoção Trazer a molecada aí pra andar comigo Aí conhecer a pista Essa pista é uma demonstração de amor ao esporte, tá ligado? Porque aqui, muito mais do que se mente, tem coragem Skate não é business, é estilo de vida Skateboard por toda a vida aí Valeu Multishow Ah, vocês viram, gente? Não é que o Tortuto que ganhou a promoção Mandou bem no skate